A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Criminosos assaltaram no início da noite de quarta-feira, 16 de agosto, uma fazenda na ERS 717. Conforme informações, os criminosos levaram cerca de 7 baterias de máquinas agrícolas, uma grande quantidade de óleo diesel e um veículo Volkswagen Gold placas IBB 3382. Ao chegar na propriedade, os criminosos tripulavam uma van branca, que carregou a maior parte do produto roubado. Cerca de 8 homens armados e encabuzados renderam capataz da fazenda, obrigando-o a mudar a posição das câmeras de segurança do local, possibilitando o assalto. A ocorrência foi registrada na delegacia de polícia de TAPES, que segue investigando o caso.